Ela! Você é de onde? Santo André. Santo André. O que você faz lá em Santo André, linda? Sou cabeleireiro. Cabeleireiro, muito bom. O nome de guerra é? Andresa Turner. Deixa eu ver aqui se confere. Andresa. E o nominho mesmo? Original. Eu tenho um amigo que tem esse nome. É Tonhão, né? Vai, maestro! Eu vou te chamar, eu preciso, meu coração é o fogo. Você vem para mim, vem para mim. Você vem para mim. Amém. 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 Vem pra cá, vem, Verônica. Vem. Vem de tudo. Você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, hum, sequestrada. Vai, maestro! Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Bela dublagem da Xuxa. Muito bom, linda. Você dublou o que, linda? Alcione. Alcione. Vem cá, por favor. Fala, linda. Alcione. Tá. Alcione. Alcione. É bem que você cansa... Ah, mas... Ah, tem mais. Alcione, versão 91B. É vamp. Vamp. Então, aqui. Perigo não existe. Alcione. 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 Doida muito, doida eu sou pelo teu amor Vem mexer comigo pra ver meu fogo te acender Me enrolar comigo, se não forçar no meu prazer Eu te dou carinho, te faço um tempo, deixo afim Te faço tudo e você só faz gostar de mim Eu sou fuleja, me beijo, me dá teu carro Eu sou fuleja, me beijo, me dá teu carro Vamos aplaudir a Elba, que fica dando essas...